Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do Paleotuga. Hoje vou dar-vos a conhecer um novo documentário que está a ser produzido por uma equipa independente chamado Forgotten Bloodlines Agat, dirigido por Max Bellomio e com a narração de Nigel Marvin. Este documentário terá uma duração de 40 minutos e vai se centrar no dia-a-dia das várias criaturas que outrora habitavam a América do Norte durante o Mioceno há aproximadamente 20 milhões de anos. Os protagonistas deste documentário vão ser duas espécies de mamíferos extintos, um entelodonte e um calicotério, enquanto eles crescem num mundo que está a sofrer mudanças drásticas devido às alterações climáticas daquela época. Agat é um depósito de fósseis que hoje é considerado monumento nacional que fica localizado no Nebraska. Desde o século XIX e início do século XX que vários fósseis de animais têm sido descobertos neste rancho. James H. Cook foi a primeira pessoa a descobri-los por volta de 1878 e estabeleceu-se na região na década de 1880. O local tem este nome por causa da sua proximidade com formações rochosas que contém muitas ágatas, próxima das colinas Carnegie University. Foi estabelecido como monumento nacional em 1965, cobrindo uma área de 13 km². No que toca ao conteúdo fossilífero de Agat, podemos encontrar várias espécies de cavalos pré-históricos, como Miohipus, Merishipus e Parahipus, vários tipos de rinoceronte primitivos como o Diceratério e o Menocera, sendo que o primeiro era um rinoceronte com dois chifres na ponta do nariz e o Menocera é o rinoceronte que, apesar de ser também de um pônei, era o animal mais comum no que toca ao conteúdo fossilífero de Agat. Também podemos encontrar lá o Dafoeenodonte, um cão-urso que pertence a um grupo muito bem-sucedido de mamíferos carnívoros desta época. Oreodontes, como o Merishius e o Promerishicoeros, que era semelhante a um hipopótamo, mas que era um membro deste grupo extinto de mamíferos. Camelos semelhantes a gazelas e a girafas, como o Stenomilos e o Oxidáctilos. Arteodáctilos extintos, como o Sindioceras. E um dos mais conhecidos, o Paleocastor, que se tratava de um antepassado terrestre dos castores, cavavam grandes tocas em forma de sacarrolhas, do qual temos várias delas preservadas e muitos dos que descobriram as tocas na altura, designavam-nas tocas do Diabo. Vamos então analisar o clipe e as várias espécies que vão aparecer neste programa. Em primeiro lugar, temos um momento calmo, onde uma mão aparece da direita do ecrã e agarra um ramo. Entretanto, o plano muda e vemos em completo o corpo da criatura que está a consumir esta árvore, um mauropos. Esta criatura era um dos maiores membros dos calicotérios, membros dos perissodáctilos, do qual eram parentes dos cavalos, dos rinocerontes e dos tapires. Em vez de cascos, os calicotérios tinham garras e muitos deles caminhavam sobre os nós dos dedos como um gorila. Em média, um mauropos tinha 2,40 metros de altura, 3,30 metros de comprimento e pesavam cerca de 1.500 quilos a 2.000 quilos. Eram membros de uma família muito específica de calicotério, o Xisotherinae, do qual tinham as proporções dos membros, como a maioria dos ungulatos, que vivem em floresta, com pescocos longos e membros anteriores mais longos do que os membros prostíricos. Os dentes das bochechas eram mais longos e a coroa era mais elevada do que de outras espécies de calicotério, o que indica que eles tinham uma preferência por vegetação mais dura. Embora as garras nas patas dianteiras fossem longas, eles eram capazes de as retrair, tal e qual um felino. Só que em vez de eles guardarem dentro de tecido como estes predadores, os calicotérios, como mauropos, literalmente levantavam os dedos um pouco acima do solo, de forma a poder proteger as garras de danos e poderem caminhar normalmente. A planta do pé das patas traseiras permitia a estes calicotérios permanecer em pé, enquanto se agarravam a um tronco e com o pescoço comiam as folhas e frutos das árvores daquela região. Como podem ver na cena seguinte, onde vemos os dois adultos a consumir as folhas das árvores, sendo que um deles está apoiado pelas patas traseiras. De seguida aparece uma cria que está a correr no meio da floresta e que se dirige para um arbusto. Entretanto, a cena muda e vemos um plano aproximado da cria a consumir algumas folhas de arbusto, enquanto ela é observada por um predador e quando este faz a investida, a imagem corta para preto e ouvimos os gritos e grunhidos destas criaturas, deixando assim a questão sobre o sucedido da cria e do predador. Esta estranha criatura trata-se de um daeodonte, um mamífero com cascos pertencente à família dos entelodontes, que foi uma das maiores espécies deste grupo de mamíferos extintos. Normalmente são conhecidos como porcos do inferno ou até mesmo os porcos exterminadores. Porém, há que ter em conta que, apesar desta alcunha, os entelodontes não eram na verdade membros da família dos porcos. Na verdade, os seus parentes mais próximos são os hipopótamos, as baleias e o lendário andriussarco, do qual o único fóssil que temos é apenas uma parte superior do crânio. Um daeodonte tinha cerca de 1,80 a 2 metros de altura, 3 metros de comprimento e pesava cerca de 1 tonelada, o que faria dele um peso pesado no que toca a todos os predadores e hominíferos daquela região. Como outras espécies dentelodonte, os membros eram longos e finos, com os ossos da pata dianteira fundidos e apenas com dois dedos em cada pé. O pescoço deste animal também era rijo, do qual o peso era principalmente suportado por músculos e tendões presos às altas espinhas das vértebras torácicas, semelhantes à de um bisonte moderno e de um rinoceronte branco. Este conjunto de características permitiu ao daeodonte ter um corpo mais adaptado para a corrida do que entelodontes mais primitivos, o que até faz sentido, já que o seu habitat consistia numa mistura de pradarias e florestas abertas. Agate Springs era um ambiente com estações úmidas e secas, do qual tornava o local bastante propício às cheias. Os fósseis daeodonte são raros, o que sugere que eles não eram animais sociais e não eram particularmente atraídos por carcaças. Como seus primos, eram provavelmente hominíferos, sendo que padrões no esmalte dos dentes sugerem uma dieta composta por nozes, raízes e videiras, assim como carne e ossos, sendo que estes últimos são apoiados através de marcas de dentes encontradas em ossos de vários tipos de rinoceronte, camelos e de calicotério. No que toca a interações intraspecíficas, sabemos que algumas delas eram bastante violentas, devido aos vários crânios com marcas de dentes e de cortes provocadas por outros daeodontes. Muitos paleontólogos acreditam que é por isso que este grupo de mamíferos desenvolveu protuberâncias nos lados do crânio e até mesmo em algumas partes da mandíbula inferior, de forma a garantir alguma proteção destes ataques violentos. Mas então porquê que este documentário é tão importante? Porque basicamente é dos poucos projetos em que tem como prioridade o Mioceno e as várias criaturas que habitavam o nosso planeta nessa altura, do qual muitas delas eram de mamíferos já extintos, enquanto que outras famílias que estavam a aparecer eram antepassadas de várias espécies de mamíferos modernos. Além disso, é sempre bom ter uma maior representação do Cenuzóico para além dos períodos glaciares, pois a era Cenuzóica está repleta de criaturas e ecossistemas magníficos que merecem receber muita atenção do público em geral, pois foi durante esta era que apareceram serpentes gigantes, aves do terror, porcos do inferno, proboscídios com mandíbulas inferiores estranhas, preguiças marinhas, tubarões gigantes, rinocerontes girafas, caimões gigantes e muitos outros, pelo que vamos ter a esperança de que um dia teremos mais projetos como este para mostrar a rica diversidade do mundo após a extinção dos dinossauros. E assim termina o vídeo. Eu espero que tenham gostado e aprendido algo de novo sobre estas magníficas criaturas do mioceno, assim como este projeto que considero bastante importante no que toca à sua representação. Não se esqueçam de meter um gosto, um comentário, seguir-me no Instagram, Twitter e claro de se inscreverem no canal. Eu sou o Paleo Tuga e até uma próxima!